Oi pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai estar gravando o sorteio das três conversas comigo, tá bom? E eu demorei muito para gravar esse vídeo, era para eu ter gravado no início do mês, dia 8 se eu não me engano, porque eu me mudei recentemente, né? E todo o processo de sair do apartamento antigo, encaixotar as coisas, chegar no apartamento novo, desencaixotar as coisas, né? O processo de limpeza do apartamento novo também, então todo esse processo demorou bastante, tá bom? E aí eu terminei que não tinha montado tudo, não tinha desencaixotado tudo necessário para eu fazer esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o formulário que vocês preencheram, eu tive nove respostas, né? Obrigado a todo mundo que respondeu. Eu vou entrar aqui na planilha com as respostas, eu escondi várias das colunas, porque, enfim, tem dados das respostas de vocês e, enfim, não faz sentido para esse sorteio, só o nome mesmo das pessoas. Então, como é que a gente vai fazer esse sorteio, tá? Eu vou usar um comando chamado shove, se a gente for ver o que esse comando faz, ele gera permutações aleatórias e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer shove e eu vou dar as entradas que eu quero que ele use. Então, é da 2 a 10, né? Porque foi da linha 2 até a linha 10, a linha 1 é o título da resposta, da pergunta. E eu quero que ele, eu vou dizer que eu quero 3 vezes, tá? Eu vou colocar 9 para a gente ver esse comando funcionando. E aqui ele mostrou todas as opções, as possibilidades em ordem aleatória. Se eu executar de novo em outra ordem, se eu executar de novo em outra ordem, ele não repete. Tá bom? Então, eu vou limpar aqui e a gente vai executar isso 3 vezes, tá bom? Então, ó, 3 números, 4, 5 e 2. Então, Marlon Almeida, Rafael, valeu xará, e o Peterson Cardoso. Então, show de bola, galera, parabéns a todo mundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com essas pessoas por e-mail, para a gente já iniciar essa conversa, né? E eu já tenho a noção do que é que essa pessoa espera dessa conversa, porque a gente já pode ir adiantando algumas coisas e já se preparando. Se essa pessoa quiser compartilhar código, alguma coisa assim, a gente já vai iniciando essas conversas para a gente poder tirar o máximo da conversa presencial, digamos assim, da conversa ao vivo. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.